Fala galera, beleza? Hoje o treino do crossfit de segunda-feira vai ser bem tranquilo A gente vai começar um aquecimento rapidinho com 20 segundinhos de joelho alto Você vai correr no lugar e levar o joelho bem alto, beleza? Na altura do quadril Segurou 20 segundos, seu próximo é 20 segundos, calcanhar no bumbum, puxadinha de calcanhar Terminou esses dois, agacha na base de agachamento Segura 20 segundinhos lá embaixo, abrindo bem o quadril E na hora que terminar, 10 air squats, beleza? A gente vai fazer 3 rounds disso No primeiro round você faz os 10 air squats E nos outros dois você faz goblet squats Você pega a sua carguinha, faz a mesma sequência E na hora de agachar, você agacha com a carga nos últimos dois Beleza? E o seu treino, muito simples 5 rounds for time de 50 double unders Então você salta a sua corda duas vezes Se você não tiver o double, mas tiver a sua corda sem singles Se você não tiver corda sem saltos laterais Como se fosse o simples, beleza? Sem saltos laterais E o seu próximo movimento são 25 dumbbell squats Dumbbell or kettlebell squats Então você vai pegar a sua carga, vai colocar do lado do corpo Não é na frente, segura com uma mão só, segura do lado 25 squats total Você alterna o braço a hora que você quiser 5 rounds de 50 ou 100 25 squats com peso Acabou, beleza? Bom treino, qualquer dúvida manda aqui Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!